aqui a foto da fazenda são joaquim da grama que foi não gente essa aí foi demais a gente tava batendo um papo com ele aqui esse aqui é o giovanni estreva meu bisavô italiano e essa aqui é na clara da costa breves que a neta do comendador joaquim josé de souza breves o rei do café e olha que interessante pessoal porque ele tá comentando aqui de fazenda da grama tá aqui ó fazenda são joaquim da grama tem um ano ainda aqui março 1911 e 11 porque ele é parente direto do rei do café também é só tetra neto olha aqui ó essa aqui é bem característica essa foto aqui da fazenda e olha que bacana pessoal e ele é tetra neto do rei do café esse daqui é meu avô rômulo estreva filho do giovanni estreva que casou com a clara então a mãe do rômulo estreva é breves é na clara da costa breves a mãe do meu avô é breves rapaz muito legal legal só que essa daí é quem é a zina ida é a mãe do meu pai mata ela já é descendente desse comendador aqui mais humilde período da silva daqui desse casarão da casa que ela é importante mais humilde perto do rei do café perto do rei do café muito bacana aqui a sala de jantar da da do casarão que sala linda rapaz olha pessoal e esse foi um corte de um vídeo top que tá no canal fazendas antigas esse aqui é só um cortezinho só uma ceninha corre lá assiste o vídeo completo você vai se amarrar essa fazenda é linda e eu vou mostrar aqui o canal para vocês dá uma olhadinha comigo esse é o canal fazendo as antigas ó vocês vão poder curtir muito vídeo bacana de fazenda relato sobre a escravidão muito bacana você não pode perder corre lá e aí